Olá, hoje no Divina Receita, eu e meu colega Charles, vamos apresentar para vocês a receita de um quiche. Muita gente conhece o quiche como se fosse da cozinha francesa, mas na verdade o quiche nasceu na Alemanha. A gente entra em uma guerra medieval, entre a Alemanha e a França. Dessa cidade, chamada Lohane, nasceu o quiche Lohane, que muita gente conhece na nossa cozinha. Então esse quiche basicamente é feito com creme de ovos, creme de leite e pancheta, que seria a barriga do porco. Hoje nós vamos dar uma versão diferente desse quiche. Vamos fazer com massa integral, com recheio de ricota e com recheio de peito de peru. Então aqui a gente tem os ingredientes, então vamos lá. Então aqui a gente tem o trigo integral, a manteiga, a gordura vegetal, ovo, sal e pimenta a gosto. Pessoal, o preparo dessa receita é muito fácil. Então a gente vai primeiro começar com o trigo integral da nossa cuba. Vou pedir para o meu companheiro Charles começar a nossa receita. A manteiga, a gordura vegetal e um ovo. Então a massa, a gente vai misturar esses ingredientes com a própria mão, amassando até dar liga na massa. O ponto da massa é um ponto quebradiço. Então a massa vai ficar bem escura e vai ficar bem quebradiço mesmo, como se fosse uma massa podre. Dessa massa, pessoal, vocês também podem fazer com massa com trigo branco, que fica legal também, fica perfeito. E mudar os ingredientes, ou fazer com outros ingredientes. Como usar, ao invés da ricota, usar um queijo minas, um queijo branco. Ao invés de peito de peru, pode até usar uma mortadela, um presunto. E vai da imaginação de vocês. Essa receita vai ficar bem legal, vocês vão gostar de fazer na sua casa. Então a massa está quase dando um ponto ali. Para essa receita, nós vamos usar uma forma com fundo falso. Então essa forma destaca. Se você não tiver na sua casa uma forma com fundo falso, não tem problema. A única questão é que você vai ter que montar, deixar o seu quiche dentro da forma. E essa forma aqui, o legal é que você pode destacar ela e levar para um outro refratário, para outra forma. Tá certo? Terminou, Charles? Então agora o Charles vai montar o nosso quiche na nossa forma. O interessante é fazer uma massa com uma camada fina, para não ficar muito grossa. Porque senão ela demora muito no forno. Então vamos abrir bem a massa na forma. Tirando os excessos, a gente vai colocar num prato aqui, os excessos que sobraram da massa. Para quem não encontrar a gordura vegetal para essa receita, a gente também pode usar a banha de porco. Não tem problema nenhum. Ou se preferir não usar a gordura, pode usar somente a manteiga. Então ela está retirando os excessos. Deixar a massa fina para ela ficar bem crocante. E essa é a questão da gordura, porque eu uso gordura vegetal. Porque a massa fica muito mais crocante. Aí fica muito mais quebradiço do que a massa original, que é sem a gordura. Então a montagem dela é bem rápida, bem simples. Tirar os excessos do cantinho. E aí está pronta a massa. Certo? E agora nós vamos começar com o nosso recheio. Então como eu disse, a gente tem aqui a ricota, o peito de peru, o creme de leite. Esse creme de leite é sem gordura, tá? É sem o soro. E aqui os três ovos. Então eu vou pedir para o Charles novamente bater para a gente o nosso molho. Então o creme de leite junto com os ovos. E aqui você pode bater ou com o fuê, como o Charles está batendo, ou você pode bater no liquidificador. Também não tem problema algum. A gente prefere fazer assim, porque a massa fica um pouco mais volumosa. Enquanto o Charles vai batendo no molho, eu vou recheando aqui o nosso queixe. Então eu vou colocar o peito de peru. E agora aqui eu vou colocar a ricota. E agora eu vou colocar a ricota. Agora basicamente nós vamos fazer... Já colocou sal, Charles? Já coloquei sal e comendo. Então agora nós vamos só finalizar aqui e jogar o molho por cima do quiche. Nós vamos só mexidinho para o molho incorporar na massa toda. E aí está. Finalizamos o nosso molho, né? Acrescentamos na massa junto com os recheios. E agora está pronto para ir para o forno. Temperatura de 200 a 180 graus. Por um tempo, num fogão de casa, 30 a 40 minutos. Tá? Aí um fogão diferencia do outro. Então vamos lá levar para o forno. Só aguardar agora. Então agora estamos retirando o nosso queixe do forno. Já está pronto. Então está bem quente aqui. Nosso amigo Charles está tirando o forno. Então é isso aí, pessoal. Com uma cara muito bonita. Uma dica para vocês para desenformar o queixe é ter um refratário. Aqui no nosso caso a gente tem um bol. Como está muito quente a forma, como o fundo falso, se eu tirar ela vai cair no meu braço. Então eu coloco em cima do bol e solto ela para a forma cair. Tá? Aqui a gente tem um suportezinho para colocar o queixe. Então eu vou pegar por baixo aqui. Então aqui está o nosso queixe. Eu vou cortar ele. A textura dele é bem fofa. A massa fica um pouquinho quebradiça. Mas essa era a intenção mesmo. Então essa foi a nossa divina receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto